Fala meu povo, tudo bem? Aproveitando hoje o feriado aqui, dar uma atenção aqui pro Caetano né, meu Fusca Dar uma limpada dele, passar um pano, tirar a poeira, já dei uma volta nele ali Já esquentei o motor do Caetano e agora vou dar aquela limpeza básica, pra ficar no grau né Tá limpo, mas tá um pouquinho empoeirado, resolvi hoje fazer aquela limpeza básica Por dentro tá tudo ok, fica fechado né, então não entra poeira Tá tudo limpinho, tudo certinho aqui dentro Só na parte externa mesmo que eu vou dar aquele grau nele Pra ficar mais... Mais chique né Beleza, quando eu finalizar aí a limpeza eu mostro mais pra vocês aí A vaga que ele fica é aquela dali E essa vaga aqui onde tá ele é onde fica o meu outro carro Já volto aí Tchau 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 é isso aí galera limpeza finalizada aqui vou só mostrar para vocês o detalhe como que ficou limpezinha bacana aproveitar aí o feriado que eu estou de boa em casa fazer a limpeza aí no Caetano então beleza, vou mostrar aqui com detalhes para vocês aí fechou é isso aí galera, então limpeza finalizada aqui já passei pretinho aqui no pneu limpei os capamentos limpei ele geral, olha como é que está brilhando olha aí a pintura como ficou tirei todo o pozinho, toda a poeira olha isso olha está um espelho ficou muito bacana limpezinha bem básica mas deu uma diferença no carro olha aí limpinho, limpinho olha depois vou colocar a capa nele aqui para ficar guardadinho já dei uma volta nele já esquentei o motor, caliberou os pneus e agora é só guardar ele para o próximo final de semana a gente dar aquele rolê futuramente vou fazer um vídeo bem completo aí mostrando os detalhes desse carro algumas coisas que tem para fazer e o que já foi feito um vídeo bem completo aí para vocês acompanhar aí o Caetano aqui com bastante detalhe Fusquinha 1981 um motorzinho 1500 top de linha mesmo show de bola galera estamos finalizando o vídeo um abraço para todos aí fica na expectativa que em breve vou fazer um vídeo bem completo aí mostrando o Caetano e as atualizações aí fechou? um abraço para vocês aí ótimo Natal para todos Feliz Natal aí a galera os inscritos, os amigos um abraço fui